Se você tinha alguma dúvida de que Adele Adkins alcançou o status de tesouro nacional, o que eu suspeito que você não tenha, já que você não pode ter perdido a publicidade interminável em torno de seu último álbum, então a audience with Adele, gravou no London Palladium, certamente os teria dissipado. Aos 33 anos, ela estava seguindo os passos de Sam Elton John, Shirley Bassey, Rod Stewart, Sir Cliff Richard e Fred Star. Lançada em 2008, é a música onde tudo começou, e ouvir os acordes de piano de abertura em cascata de sua ode a Londres foi estranhamente reconfortante. Veja, ela não foi toda lá por nossa conta, um momento de círculo completo. A seguir veio a Hello, seu habitual set opener, por razões óbvias, que não perdeu nada de seu poder, depois de todos esses anos de onipresença. Antes da hora de cumprimentar o público. E que público? O que só pode ser descrito como uma mistura eclética de celebridades lotou as barracas do Palladium, com George Comer dançando ao lado de Andrew Lloyd Webber. Dua Lipa ao lado de Downfrente, Michael Macintyre se esgueirando atrás de Drizelba, Emma Thompson tendo a melhor noite de sua vida, e Sorms e cantando junto com Samuã em Like You. Era como a formação mais caótica do Graham Norton Show de todos os tempos. O Norton também estava lá, obviamente. O formato a áudio em Zwift Adele é um pouco empolado, alternando segmentos de performance diretos. Embora seja Adele, então simples, é um eufemismo. Não há nada direto sobre essas acrobacias vocais, concessões de perguntas e respostas, a cantora respondendo a perguntas extremamente softal dos Alistair sentados nas barracas. Coube a seu amigo Alain Carr perguntar o único detalhe genuíno. Se um dos ex de Adele virasse à mesa e escrevesse uma música sobre ela, como seria? Ninguém como você, ela brincou. Antes de sugerir que a maioria deles não conseguia nem fazer uma tarefa diária normal, muito menos escrever uma música triste que vem de platina. Ainda assim, a cantora tem carisma e franqueza mais do que suficientes para facilitar as coisas. É difícil imaginar qualquer outra estrela do nível dela apresentando Samuel L. Jackson com um grito de oi oi, ou admitindo que suas meias estão ficando todas folgadas na virilha e conta anedotas como se estivesse presenteando um grupo de amigos no pub. Em um mundo onde todas as outras celebridades têm um podcast, parece particularmente cruel que Adele não tenha e provavelmente nunca terá. Preciso saber mais sobre o momento real com o oceano e Deus de todo tipo, que ela compartilhou com Sornze. Mesmo os momentos mais obviamente projetados do programa conseguiram dar um soco emocional, como quando uma pergunta de Thompson, recém-nascida de arrastar a maior parte de sua fila durante rolling em The Deep. Sobre seus mentores crescendo seguiu em uma aparição especial muito doce de a professora de inglês da escola secundária da Estrela, que ela viu pela última vez aos 13 anos. Posso pegar seu número? Uma surpresa e chorosa Adele perguntou, antes de insistir que Car subisse ao palco, por um momento enquanto ela retocava sua maquiagem.